E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 7 músicas brasileiras extremamente bizarras que mencionam super-heróis em suas letras. Vocês estão ligados que brasileiro é ruê-ruê, né? Porque os caras gostam de zoar. E música então nem se fala, os caras não perdoam nem super-herói, mano. E pra começarmos, imagina uma música do latino com uma dupla sertaneja que menciona o Hulk, o Wolverine, o Flash e principalmente o Batman. E é claro que nessa mistura meio bizarra não poderia faltar um duplo sentido, né? Que brasileiro adora meter duplo sentido nas músicas. Ah, fica com essa aí então. Músicas de Axé, aquelas pra você dar aquela curtida no carnaval, de vez em quando mencionam mesmo super-heróis, né? Mas esse aqui, mano, esse aqui é demais. A banda se chama Quarto de Empregada e tem uma música chamada Homem-Aranha. Se liga só. Falando em Homem-Aranha e banda de Axé, nós temos a banda E-Sheck, que também possui uma música do Cabeça de Teio. E nessa música ele ainda faz uma revelação, porque ele fala que a Mulher Gato, que é da DC Comics, tem um caso com Homem-Aranha, que é da Marga. Acho que os caras precisam dar uma estudada antes de fazer a letra da música, mas tudo bem, se liga aí. E eu vou te contar um segredo, por favor. Fique na manhã, o Lega Gato tem um caso com Homem-Aranha. Eu vou te contar um segredo, Fique na manhã, o Lega Gato tem um caso com Homem-Aranha. Cuidado com a venha, que ele te põe. Põe e joga até a música. Rapidinho, só pra lembrar vocês, a gente tá tendo vídeo todos os dias no mês de novembro. E pra você não perder nenhum vídeo, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar like em todos os vídeos que você assistir. Fazendo esses passos, é mais garantido que o YouTube te envia notificações assim que sair vídeo novo. Demorou? Então é nice. Agora uma música mais recente, e mudando de estilo também, indo pro funk, a MC Bella aproveitou o sucesso da Harley Quinn em Esquadrão Suicida e fez uma música mencionando a nossa querida palhacinha. No clipe ela até se caracteriza na personagem e tudo mais. Dá uma olhadinha. Agora, indo pro sertanejo, uma música que fala sobre o Batman. Tá ligado aquela expressão? Ô, você tá mais louco que o Batman, hein, mano? Então, o cantor Luiz Fernando pegou essa expressão e usou na sua música. Essa música aí é pra maiores de 18 anos, porque fala de bebidas alcoólicas e tudo mais. Eu tô mais louco que o Batman Acho que eu bebo demais Eu tô mais louco que o Batman Acho que eu vou beber mais Eu tô a fim de curção, eu tô doidão de curta demais Agora, moleque, essa é clássica. Essa é a mais clássica de todas. Essa aqui bombou nos carnavais alguns anos atrás E, cara, ela é icônica. Todo mundo lembra dela. Banda leva a nós com a música Liga da Justiça. E se eu dissesse pra vocês que essa música da Liga da Justiça tem continuação? Pois é, a banda Brecheque aproveitou que a música fez sucesso Falou assim, mano, vamos fazer a continuação pra essa letra aí? Então, ó o que que deu. A Liga da Justiça já está dominada Hoje você acredita O Superman ficou fraco E fugiu com a Mulher Maravilha Sobrou para Batman e Robin Acabaram com o sofrimento Batman deu seu bate cacete A Robin pedia a todo momento Batman com o meu Robin 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 Foi um videozinho mais diferente, né? Só pra dar aquela divertida no meio da semana Mas muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Um forte abraço e até mais!